Esse é um chamado para os inconformados. Temos uma novidade pra você que ama seu lugar e sua história, mas sabe que há um mundo inteiro pra escrever novas. A nacionalidade portuguesa evoluiu para... Start Be Global! A Start Be Global presta assessoria migratória pra diversos países, tirando do caminho toda a burocracia que atrasa seu encontro com sua nova vida. Preparado pra se tornar cidadão do mundo? Nos vemos por aí, onde seu coração te levar. Start Be Global!